Salve pessoal, aqui é o Ferresto, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam escapando, beleza? Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre um post que eu fiz no Instagram sobre empresas, comércios, pequenos comércios, médios comércios e teve aí um debate intenso lá no Instagram e o pessoal pediu para eu fazer um vídeo, falou, meu, faz um vídeo para se aprofundar mais no assunto para poder a gente dialogar em volta disso aí, né? Claro, muita gente que está pertencendo ao comércio está enfrentando uma crise tremenda e está meio perdido também, está meio procurando respostas, né? Eu não sei se eu tenho as respostas necessárias, não sei se existem essas respostas para pequenos comerciantes e médios mas nós vamos tentar aqui no esforço trocar essa ideia, principalmente porque eu vejo muito cara dando pitaco aí, fazendo vídeo esses não sei o que sardinha, esses pequenos homens que falam de grandes negócios, né? Porque essa é a verdade, são os caras que nunca vendeu uma camiseta na rua, nunca vendeu uma calça, nunca vendeu uma pilha nunca vendeu um livro na rua e o cara é cheio de palpite porque o mercado varejista está afundando e aí ele vai lá e faz 20 minutos de programa falando do fracasso do mercado varejista Então, primeiramente, para esse tipo de idiota aí, ou cretino, você não tem como optar num negócio que você não ajudou a construir não participou, não trabalhou e mesmo que você dê esse tipo de opinião, você massacra, mano, o comércio varejista e você principalmente faz uma coisa que é muito danosa para o nosso meio você faz o cara acreditar que ele tem que ser um investidor em ações, em criptomoedas, em toda essa porcaria aí e no final você tira o progresso do país, mano você é um dos caras que tiram o progresso, além de você não plantar nada de você estar sempre com a opinião liberal, que acha que o Estado tem que ser desinchado e as pessoas não tem que estar nada você ainda dá opinião e ainda voga para o cara ser investidor até vender a própria casa está valendo se você ver o programa desses caras aí, são vários, hein, mano eles são tudo igual, tudo cara branco, cabelo pitadinho do lado aqueles bem cuidadinho pela mamãe, só falta o teu pulovo, né, direitinho e até dar opinião para o cara vender a própria casa o cara dá, não, vende sua casa, você vai investir essa casa você vai ganhar 30 mil por mês com essa casa e tal, uma balela irreal porque todo mundo que eu conheço que está investindo o cara fala, pô, mano, no mês deu 3 mil, né, dependendo do patrimônio que o cara tem no outro mês perdi 6, né, o negócio é assim se você investe em ação, é volúvel aí uma ação cai, arrasta todas para baixo se você aplica em fundo mais conservador você também tem um ganho aí com o triplo da poupança parabéns para você, tomara que você viva com o triplo da poupança, né agora, quando eu fiz esse comentário no Instagram sobre o comércio e todas as coisas que estão contra o comércio eu sou do comércio também, então direto eu estou na loja lá fazendo roupa e mandando camiseta e contando mercadoria e aí é 24 anos que eu tenho a Unda Sul, vai completar agora em abril, 24 anos e é 24 anos de umbigo no balcão, mano não deixando de ver a marca de perto, não deixando de presenciar não deixando de fazer produto, acompanhando os altos e baixos e principalmente os fatores externos que falta para muitos desses moleques de internet aí certo, que gostam de dar palpite na vida dos outros falta eles viverem a realidade e ver que existe o fator externo no caso do pequeno comerciante, qual é o fator externo prejudica muito no ramo de roupa? a filhinha da madrugada ah, Ferreiros, mas o bagulho é da hora porque a gente consegue comprar camisa a 20 conto sim, mas é nocivo, mano é nocivo para o cara que produz uma camisa pagando direitos dos funcionários para o cara que paga os profissionais que estão envolvidos na criação da roupa, certo? aí vem uma roupa pirata lá de fora e eu entendo que o cara paga 20 conto para poder usar, eu entendo, não é essa a questão a questão é, que manão tira na própria cabeça porque depois você vai procurar trampo você vai arrumar trampo num lugar desse aí para ganhar quanto? se o cara ganha 2, 3 reais uma peça de roupa entendeu? se a pessoa que costura está lá escravizada lá na China, mano com trabalho análogo à escravidão que agora a palavra é análogo à escravidão, né? aí parece que é mais tolerável desse jeito aí, né? então assim, é a mesma coisa, cara de você procurar sempre o mais barato e no final você vender a sua mão de obra mais cara quem vai pagar se você precarizou o negócio? entendeu? então fazer parte do negócio precário, hoje em dia é isso também, é dar um tiro na própria cabeça, mano todo mundo que está envolvido com a editora participando de editora todo mundo que está envolvido com o comércio varejista em geral, vendendo roupa ou vendendo outro tipo de produto sabe que precarizou, mano entendeu? então está muito complicado é um fator externo, não depende tanto do comerciante o que resta para o pequeno comerciante? fazer promoção, fazer datas especiais fazer eventos na loja então o cara que tem uma comic shop que está sempre fazendo evento o cara que tem uma loja de roupa que está sempre fazendo evento ele consegue manter as pessoas ali próximas que é a questão do tempo as pessoas também não têm tempo para nada então compra pela internet aprova no Shopee e chega na sua casa entendeu? outros pequenos comerciantes estão vendendo pelo Shopee também estão vendendo pelo Mercado Livre estão vendendo pelo canal da Amazon e aí tudo isso, mano vira uma corrupção porque você vai baixando o preço baixando até não ter mais qualidade no produto e até não ter mais como trabalhar direito certo? dar dignidade para quem trabalha com você no meio disso tudo um rapaz fez um comentário muito interessante no Instagram e eu queria ler esse comentário aqui o paulo.ar paulos.ar ele pôs aqui sabe o que é complicado? muita gente abraçou esse governo que estava aí e os desgovernos dos últimos 6 anos com um comerciante que dependia de vender para quem ganhava Bolsa Família dizendo que tinha que acabar com Bolsa Família olha só que interessante pessoal ontem saiu uma nota do pessoal lá da cidade de mais de 200 e poucos irmãozinhos nossos que estavam em situação escrava lá certo? e aí os caras fizeram uma nota dizendo que o problema é a Bolsa Família se você não viu essa nota vai lá ver que é um absurdo é um absurdo uma cidade se defender emitindo a nota dizendo que a culpa é do Bolsa Família e aqui o mano está dizendo a mesma coisa com um comerciante que dependia de vender para quem ganhava Bolsa Família dizendo que tinha que acabar com a Bolsa Família dizendo que tinha que acabar com direitos se o pobre é terceirizado pejotizado os mais velhos tem a aposentadoria cortada tudo sobe fica difícil e fica difícil comprar onde é mais caro mesmo que só alguns reais aí vira bola de neve olha só que comentário pertinente se não é um cara que vive do comércio que está na rua que está vivendo a realidade esse é o tipo de público aqui que eu tenho orgulho que está no canal que está no Insta então assim são assuntos pessoal que na vida humana real o pessoal não vai abrir para falar com você acho que a importância desse canal é isso a gente sempre abrir para assunto real agora ficar com hipotético vou investir não sei o que investe no Itaú agora o Itaú caiu porque estava junto com americanas investindo americanas tem um pedaço lá que não está pagando para o Itaú rapaz você vai viver acompanhando isso que mundo que você está vivendo não fez mas isso aí é provado que isso dá dinheiro tá bom para os caras que já estão vivendo isso aí fica com a tela ligada 24 horas você tem 24 horas para ficar ligado a tela vai nessa se você quer estudar isso aí da hora agora quem vive do comércio quem vive de trabalho quem vive de coisa real de vender um produto receber por ele pagar a taxa para o governo pagar a maquininha está no balcão ali no dia a dia está comercializando lidando com o fornecedor lidando com o vendedor então é outra vida tá ligado eu acho que os caras começam a confundir tudo e quer te vender uma facilidade que não existe aí ele continua aqui junta isso com falta de criatividade falta de conhecimento falta de estratégia tudo isso é verdade tá ligado porque quando o cara não tem a criatividade o conhecimento a estratégia que na verdade começa aí com conhecimento o cara não tem conhecimento de nada não vai ter criatividade nem estratégia o cara não bebe das fontes que o comércio dele está operando então eu falo para os caras você está montando uma marca de roupa você não vê outras marcas você não vê revista de moda você não participa de um desfile quantas vezes eu saio da minha casa para ir para o fashion week fiquei lá no fundinho assistindo ah mas é besteira só tem boy não mano tem muita gente criativa em todos os meios então você tem que fazer parte tem que assistir você tem que viver a essência do barato como você quer fazer parte do negócio como eu vou ter uma editora de vender GB se eu não ler GB se eu não estou vendo os lançamentos se eu não vou em evento se eu não vou prestigiar o outro entendeu é a mesma coisa aí abre uma lojinha de 1,99 o Paulo continua aqui geral abre outro abre um salão geral abre mercadinho mesma coisa no fim ninguém prospera então é aquela coisa que eu falei aqui da pizza Paulo você falou muito bem aí é aquela coisa que eu falei da pizza o cara abre uma pizzaria a pizza a 40 reais o cara abre do lado a 30 reais aí o outro da padaria fala ah não vou pôr a 20 porque a padaria produz várias coisas eu não dependo do lucro da pizza aí ele canibaliza o barato vende a pizza a 20 aí passa um cara com um carro que não está pagando imposto que está desempregado está fazendo corre dele mas não está pagando imposto não está pagando funcionário nada ele faz ali com a mulher dele porra para poder ganhar um dinheiro e ele vende a pizza a 10 você entendeu então aí desmobiliza tudo o cara da pizza de 40 não pode aí você vai comprar onde você está precisando comer uma pizza 10 conto na sua porta você quer saber a qualidade da mussarela foda-se mano você quer saber se o cara pagou lá a higiene do lugar para ter fiscalização foda-se você quer comer a pizza a 10 reais eu entendo eu sobrevivido que essa pizza é 10 reais muitos anos mas a gente tem que ter consciência que isso canibaliza também o barato você não continua a fazer o trampo então aqui quando eu falo aqui no quadrinho da editora que eu oriento você em uma loja é por isso também para você comprar numa comic shop para você comprar numa editora numa distribuidora de quadrinhos real tá ligado sei lá se você puder é muito mais da hora do que eu incentivar o link eu respeito quem vende link também quem faz pelo link o corre não é criticar ninguém o corre é o seguinte mano que a gente tem que tomar algumas posições na vida entendeu e algumas posições são em prol do progresso a longo prazo calda longa e o comércio só vai sobreviver se a gente reconstruir isso se a gente não passar por uma industrialização real uma reindustrialização fazer os nossos produtos porque isso também isso também tem um refinamento você tem o seu próprio produto feito por você você não depende de uma grande cadeia eu não dependo de distribuidora eu não dependo de shopping eu não dependo de trabalho terceirizado análogo à escravidão lá fora nem aqui dentro do país entendeu então você mantém duas, três oficinas e consegue operar os profissionais recebendo legal tendo dignidade então vamos tocando desse jeito também não precisa escalar você ter rede ter mil lojas ter cem lojas ter dez lojas tá ligado se você tá fazendo seu trabalho aí e o seu trabalho sustenta a sua família te dar dignidade e tal mantém e mantém uma coisa que é fiel ao que você acredita muitas vezes porque quando você escala é que você se perde tá então eu queria deixar esse vídeo aqui eu acho que é um tema que a gente vai voltar nele sei que é um tema que de repente não dá muitos vídeos não interessa mano o interesse é vocês terem a informação e a gente começar a pensar eu e vocês inclusive começar a pensar mano esse caminho que a gente fez com a Onda Sul que tá completando agora 24 anos né a minha marca de roupa é um caminho muito mais difícil muito mais complicado porque eu não fiz parceria com outras marcas eu não fiz uma loja multimarcas eu fiz uma loja que é uma marca só tá ligado que muitas vezes foi contra o criticado ah mas você vai fazer uma marca só não se sustenta monomarca e tá aí mano tá completando 24 anos com todas as dificuldades que o comércio tem com toda a roubalheira dos impostos que o governo dá com tudo isso a falta de serviço que o governo dá pra vocês terem uma ideia uma vez eu tava com a loja lá na 24 de maio lá no centro a galeria do rock a galeria do rap eu tava com a loja lá e eu fui a única loja multada porque tinha uma coisa errada nas minhas meias lá uma maquininha que era pra ter dois x no ferro de passar e a lei mudou e exigia um x só uma coisa assim e eu não mudei o plastiquinho por quê? porque eram alguns pares de meia eu nem vi essa notícia e aí os caras foram lá do NPI me multou mano e me deu um salário mínimo por par de meia tá ligado? de multa e nenhuma loja foi multada na galeria porque as lojas vendiam só pirataria eu era a única loja que produzia aqui no Brasil dentro da periferia então eu fui multado por ser um produtor olha que bagulho louco mas mesmo assim não desisti porque a gente tem uma ideologia pra seguir a coisa tá ligado? então assim eu sei que tá difícil pra todo mundo eu sei que a gente tá passando um momento aí de disruptura porque veio de um governo problemático mas se você acredita no seu comércio se você você pode criar alternativas pra ele sabe? criar os eventos seguir outros comércios que também fazem barulho fazem eventos aprender mano faz uma reunião com o cara vai lá no comércio do cara prestigia o cara fala mano tá dando certo pra você o meu tá meio devagar aqui eu vim comprar primeiro uma coisa aqui com você mas você pode me dar um toque entendeu? é assim que a gente faz mano é assim que funciona muitas vezes é no presencial tá ligado? vai lá ver a barbearia do cara tá funcionando a sua tá parada prestigia o cara vai cortar o cabelo pro cara manda um cliente lá entendeu? compra um charuto do cara na barbearia do cara aí você vai aprender um pouquinho com o cara ali mano se o cara tiver bondade de passar se não tiver você foi ver como o comércio do cara tá dando certo você também não visita você também não visita ninguém fica no seu mundo não assiste vídeo não lê livro não faz nada quer que o comércio dá certo? não é suficiente o fator externo ele existe e ele vem pra derrubar mano tá ligado? ele derruba o comércio se você não criar novos meios de trabalho novas alternativas não fazer o pessoal ir pra sua loja ficar ah não porque o site agora então vai só pro site não tem problema também se o seu ramo é um ramo de site vai só pro site agora a loja física precisa de mais esforço só no esforço básico mano que era antigamente não dá isso em tudo que a gente tá fazendo só o básico não tá funcionando mais pra nada beleza? por último eu queria dar uma dica aí chegou nas minhas mãos vários livros eu vou falar lá no podcast deles mas um chegou aqui eu tinha que falar aqui no vlog que é do Mário Medeiros mano Numa Esquina do Mundo um livro de contos aí tá ligado? de um selo muito querido mano Capulana editor aqui ó e esse cara é muito legal muito gente boa mano ele escreve muito bem então se você puder seguir ele aí entra na rede dele Mário Medeiros beleza? é um livro de contos muito legal aí eu falei Mário eu vou ter que falar né? nem falei com ele ainda mas tô falando como se ele estivesse assistindo aqui eu vou ter que falar mano do livro aqui no vlog porque é a cara do vlog tem esse tipo de livro e também da nossa editora Comic Zone saiu Parque Chas beleza? se você ainda não deu uma chance pros quadrinhos da Comic Zone tá na hora ir com o Parque Chas aqui tá ligado? do Eduardo Risso e do Ricardo Barreiro dois mestres aí do quadrinho tá bom? então a gente tá lançando agora também entre outras coisas aí e tamo tocando a editora um grande abraço pra vocês deixem nos comentários aí se você se interessou em continuar esse vídeo se você tem mais alguma questão que você quer que eu aborde aqui tá bom? e não esqueça de se inscrever no canal porque a meta agora subiu do canal aí tamo junto um abraço um abraço pessoal e não esqueça de se inscrever